Lagrou duas operações no litoral norte nesta quarta-feira, uma na região de Itajaí e também a outra na cidade de Camboriú, onde um italiano foi preso. A outra foi em Bombinhas, onde a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão no Departamento de Trânsito. A Cris Pinheiro está comigo ao vivo e vai explicar para a gente estas duas operações que aconteceram por lá. Vamos lá, Cris, tudo contigo, bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia a você que nos acompanha aqui pelo SCC Meio Dia, na verdade a primeira pela Polícia Federal, né, Fernando? Esse italiano que já era investigado, estava na mira da Interpol, era fugitivo e morava em um condomínio de luxo aqui na cidade de Camboriú. A operação da Polícia Federal, denominada Topare, que investiga aí a lavagem de dinheiro, além da prisão deste italiano, confiscou aí carros de luxo, embarcações, motos, imóveis, valores em espécie, tudo avaliado em mais de 30 milhões de reais. Isso nas cidades de Itajaí, Balneário Camboriú e também Camboriú. Os delegados da Polícia Federal nos passaram mais informações. Vamos acompanhar. A Polícia Federal deflagrou a Operação Topare, que tinha por objetivo o cumprimento de mandatos de busca e apreensão, além do cumprimento de um mandato de prisão internacional, expedido em desfavor de um cidadão italiano, procurado internacionalmente, inclusive com pedidos de fusão vermelha pela Interpol, pelos crimes de tráfico internacional de drogas. Devido a havia sido condenado pela justiça italiana, um crime de tráfico internacional e associação para o tráfico, estava radicado aqui na região do litoral norte de Santa Catarina. Olha, Fernando, esse italiano já está preso e aguarda para ser extraditado para a Itália. Já em Bombinhas, foi a operação da Polícia Civil, a operação Vigia, cumpriu seis mandados de busca e apreensão no departamento de trânsito da cidade. As equipes vêm investigando uma suposta prática de organização criminosa e falsidade ideológica no departamento. Um esquema voltado à aplicação de penalidades por infrações ilegais, de formas ilegais, tem sido feito, de acordo com a Polícia Civil, por agentes municipais. De acordo com a Polícia, ainda há uma decisão judicial que determina o afastamento desses servidores que estão sendo investigados. Em nota, a Prefeitura de Bombinhas afirma que vai apurar todos os fatos e tomar as providências cabíveis. E claro, se comprovadas as irregularidades, os servidores vão ter que responder por seus atos. Volto contigo, Fernando. Muito obrigado, Cris. Obrigado, Cris.